Olá pessoal, mestre Sandro Luiz aqui, hoje venho com um vídeo para vocês, um vídeo que é necessário, mas que sinceramente eu não gostaria de fazer. Bom, esses dias mesmo a gente lançou um vídeo do qual eu falei sobre polêmicas e verdades e nesse vídeo eu falava sobre a irresponsabilidade de professores que colocam atletas para lutar em qualquer tipo de evento, sem nenhum tipo de estrutura e sobre a gana, às vezes da juventude que faz com que atletas lutem em qualquer lugar apenas por ter uma luta. E uma luta que muitas vezes não vai acrescentar nada na carreira do atleta como um ranking, como uma coisa que leve o seu nome para frente. Há vários anos atrás eu conheci a Dona Vera. Dona Vera é uma senhora de Canoas, no Rio Grande do Sul. Então um aluno me falou sobre a história da Dona Vera e da sua filha Lu. E aquilo me perturbou durante alguns dias e eu acabei indo procurar a Dona Vera. E acabei ficando amigo dela e conversando com ela e sabendo a história da Lu. A Lu é uma menina muito jovem, bela, com tudo, tudo para viver pela frente ainda. E apaixonada por esportes e acabou se apaixonando pelo Muay Thai e praticando Muay Thai. A Lu foi levada pelo seu professor, com alguns meses de treino, a participar de uma competição. Competição essa que nada tem a ver com a Liga Brasileira de Muay Thai tradicional ou com qualquer pessoa que seja relacionada à Liga Brasileira de Muay Thai tradicional. Tanto que eu só fiquei sabendo dessa história vários anos depois. E a Lu foi inscrita para lutar com uma menina com mais de 10 vezes mais tempo de treino do que ela. Talvez bem mais que isso. Até onde a informação nos chegou, a menina era faixa preta de taekwondo e já tinha competido no Muay Thai diversas vezes. E ao que tudo indica também, ao que tudo foi passado, o evento não tinha uma estrutura de atendimento ideal para os atletas. E em meio à luta, a Lu quis parar. Ela não estava se sentindo bem. Estava dispare o nível das duas atletas. E o treinador dela não deixou que ela parasse. Então, ela continuou lutando. E a Lu apanhou muito. E nisso, a Lu teve complicações. Até onde chegou a mim, o atendimento não foi feito de imediato, da maneira correta. E hoje a Lu vive em estado vegetativo, em uma situação difícil. E a Dona Vera passa bastante necessidade para poder cuidar da Lu da melhor forma possível. Bom, galera. Faço esse vídeo hoje para pedir para todos que seguem. Para pedir para todos que seguem o nosso canal. Para todos que acompanham a Liga Brasileira de Muay Thai Tradicional. Para os nossos vídeos. A todos que são meus amigos, meus alunos. Que colaborem com um projeto da Dona Vera. Que é comprar uma cama. Acredito que vou estar falando correto. Uma cama eletrônica. Uma cama que possa deitar e sentar de forma eletrônica. Através de um controle. Ela está precisando muito disso. E eu gostaria muito que todas as pessoas colaborassem. Essa colaboração não vai ser feita para mim. Nenhum dinheiro, nenhum valor vai ser entregue para mim. Tudo isso vai ser feito diretamente com a Dona Vera. O pix da Dona Vera, o telefone da Dona Vera vão estar no vídeo. Vão estar na descrição. E se for necessário, a gente vai colocando várias e várias vezes nas mensagens. Todo mundo fala sempre tanto do Muay Thai. O que é que o Muay Thai vai para frente. Acho que está na hora da gente, antes de ir para frente, consertar uma coisa que ficou lá para trás. Que é ajudá-lo. Então galera, vai estar isso aí. Vocês vão conhecer um pouquinho da Lu aí. Vai ter na descrição um link de uma matéria sobre a vida dela. E deixo com vocês também, enviado pelo meu amigo Edilson, lá de Las Vegas, que está na Extreme Cultura. Obrigado Edilson por toda a força que está dando para a Vera e para a Lu. E fica para vocês aí agora também, um pedido do Tiago Marreta. Nosso super atleta aí do UFC. Um cara que abriu o coração também. Está pedindo colaboração e colaborando também com a história da Vera e da Lu. Estão com vocês agora, o Tiago Marreta. E eu da minha parte agradeço galera. Valeu. Fala galera, Tiago Marreta aqui. Passando aqui para falar de um assunto bem sério. Pediu uma ajuda aí da galera. Para a Maria Luíza de Canoas. Ela era atleta de Muay Thai. Foi fazer uma luta. Acabou tomando golpes aí na cabeça. E acabou ficando em estado vegetativo. Então a família dela, humilde, está precisando de ajuda. Para comprar uma cama para ela especial. Que vai ajudar muito a cuidar dela. Nesse momento difícil aí. Então a gente está fazendo uma arrecadação aí. Uma vaquinha. Então quem puder ajudar. Conto com a ajuda de vocês aí. Beleza? Vou deixar as informações aqui. E muito obrigado galera. Vamos ajudar aí a Maria Luíza. Prosto. 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 Legenda Adriana Zanotto